O que que você achou do apelido que der pra mim? Não fala qual que é. O que que você achou? Olha, que você é bem lembrada, não é esquecida. Ai como eu te amo irmão. Olha, chique 10, de papo ar. Lindeza, belezinha. Vamos em frente, não deixa parar, vai marmar o barco. O povo tá apaixonado por ele, Rogério. Tem duas mulher que eu esqueci o nome, mandou você falar, falou pra você mandar um beijo, mas todo mundo quer que você mande um beijo. Mano, alô, abraço apertado, um beijo adorado. Ô Antônio, olha lá, você que é bom pra chaninha, galinha cantando. Eu escutei, meu irmão. Vai lá ver pra nós. Eu já cansei de procurar, Antônio, olha. É, olha ali onde ela canta ali, olha. Ih, mas tem duas cantando, Antônio. Eu acho que tem que ir por baixo lá, viu? Tem duas ali, olha. Mas eu acho que tem que ir lá pelo santuário, Antônio, porque por aqui não desce. Todo dia que ela canta, eu vou procurar e não acho. Tá tomando sol aí, irmão? Se você olha assim, olha, aquela montanha é pertinho, mas vai andar daqui lá pra você ver, chegar lá em cima. Vamos andar até o balanço, então? Vamos balangar? Quero ver você balangar hoje. Na onde fica isso? Ali, segue desse caminho aqui, olha. Vem. Olha lá a Siriema lá, gente. Olha lá que coisa linda. Tomara que os cachorros não vão lá. Os cachorros vão, né? Elas vão assustar. É o casal ainda. É, eles sempre andam de casal. Vamos devagarzinho. Vem aqui, Akemi. Vem aqui, Akemi. O cachorro, veja fora. Vem, Antônio. Vamos balangar. Vamos levar o Rogério conhecer o balango. Ô, Luiz, traga aquela canga que tá na cadeira pra mim, por gentileza. Só pra mim não sentar no capim. Que eu machuquei minha bunda, gente. Ranhou mesmo. Ranhei a bunda. Não tem carrapato aqui. Carra gasolina. Não tem carrapato. Carrapato. É, só tem carro a gasolina. Fica aqui, Akemi. Fica aqui, Akemi. Vem aqui, Akemi. Olha, gente. Ela é tão mansinha, Antônio. Olha que belezinha, gente. Olha isso. Aí não dá pra conhecer o macho esse de cá. Como, você sabe? Dá pra ficar maior. Olha que mansinha. Ela é tão pertinho delas. Olha, são três. Olha o outro lá em cima. É as três, Luiz. Tá as três aqui, Lu. Vem aqui, Akemi. Fula. Vem aqui. Ai, que perna. Gente, não aguenta o peso do corpo. Você quer? Regula um cigarro a perna, né, professor? Gigante, né? Ah, Cristo. Que bonito. O bico. Espera aí. Segura aqui um pouquinho pra mim, Rosário. Ô, Antônio, quanto faz? Vou jogar pra ela. Vem aqui, Akemi. E ela também é de cachorro. Casca de mexerica. Não aguenta, né? Olha lá, ela volta. Ela sabe que tá jogando comida lá. Ai, tão com fome mesmo. Olha que magra que tá com ela atrás, lá. Que magra. São magas, hein? Olha lá, foi pegá-la. Foi pegar o gomo. Pega, bebê. Pega a mexerica. Só. Pega a mexerica, ó. É que eu jogava. Não chega muito perto. Olha lá. Olha lá. É grandona, ó. Isso. Olha lá. Jogou longe, Antônio. É o vento. É o vento. Joga pra cima. Pra cima pra ela ver. Aí o cois... Ai, Antônio, você tá ruim de mira. Pelo amor de Deus. É aqui, ó. Olha lá. Joguei na boca dela. Deixa eu chegar mais pertinho. Fica aí, fica aí. Fica aí, você. Vai, bebê. Vai ter medo do cachorro. Parece que eles não gostam de mexerica. A gente sopa, amor. Ela quer pão, né? É pão que ela gosta? É. Pão. Pão moiado que nem. Olha lá. Ela tá comendo, olha lá. Chegou. Já engoliu o inteiro. Pega, filha. Fruta. Olha que perna. É fruta, meu amor. Pega. Fruta, ó. Olha que linda. Olha que linda a cara dela. Joga no peito dela. Ela come. Olha lá. Pegou, lá. Tá pegando, José? Ela já mordeu, já. Pode aproximar, José. Tá engolindo o jardim. Ih, desestiu, ela. Ah, não quer. Chupar tudo, né? Não chega. Já vai bater lá no horto da selva. Que coisa linda que vocês são. Olha aqui os gominhos aqui, ó. Ó, tá tudo aqui os gominhos, ó. Só. Clim, 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 clim. Não quiser, irmão. Com medo do cachorro. Olha lá, que ela catou no bico e levou lá. Olha lá, dois, seguita lá, Rogério. Queria ver ela lá? Dá três quilos de carne ali. Ah, não quiser. Comer isso aí é bom pra quem sofre de diabetes, de remédio. Me fala assim que o Rogério vai te recomendo. Tiveram trazido o pão, as vacas. Vamos subir pra cá, ó. E aí, suas vacas? Que belezinha. Ah, que ela tá sem os filhos, ó. Cadê o filho dela? Ela cai lá. Lá embaixo, ela. Ah, tá lá mesmo. Tá choia. Olha lá, os dois lá, que belezinha, lá. O cazar? É. A Sofia e a amiguinha dela. O ouro, o cara começou a desboiar o milho ontem. Olha lá, que já fez, garoto. Então, nós temos que ir lá buscar o milho, Rogério. O que é isso? O catar milho lá. Pode falar, viu, Rogério, no vídeo. Não precisa só filmar, não. Vem, Antônio, vem balangar. Aquela de fita, tem que ir no chão. Vem, não pega um. Aquela de fita aqui, tá na beira, não pega um. Você vai balangar também. Tem um balangão, tá ficado dentro. Você não conhecia ainda? Não, agora que eu tô vendo. Olha, Antônio, puxa bem aqui, mas tem que balangar, ó. Aqui, deixa eu mostrar pra você onde vai. Segura bem na corda, né? Tá meio zonzo, o domé vai cair. Ah, Antônio, balangando. Vai empurrar, você. Não tem empurrar, não. Não pega a corda. Olha lá, gente. É a primeira vez que ele tá balangando. Trouxe o pão do corpo. Olha aí, agradecido. Antônio balangando. Vai de cima do cupim, Antônio. Vai de cima do cupim. Desse cupimzão aqui dá conta ou não? Pera aí, eu vou balangar com você. Não, eu vou balangar com você. Vai nós dois juntos. Não, não. Ele tem medo. Tá louco, que lá é um cerne. Que belezinha, gente. É uma criança, olha. É uma criança balangando. Lembra dos balangues nossos de pequeno que o pai fazia pra nós? É, ele colocava tábua pra gente sentar. Não é uma delícia, Antônio? Gostoso demais. Você tá lindo aí, irmão. Balançando. Olha, olha que azura. Olha. Olha, tá harto, hein? Tá harto, nossa. Dá quatro metros. Por quê? Tem que ir de cima do balão, aqui, Antônio. É de cima do cupim, Antônio. Ali, ó. Eu sou mais baixo que eu sei o arcanço? Não, mãe. Onde que liga aqui? Onde que liga? Acelera o motor. Ensina ele, Antônio. Enche o tanque. Aí dá pra ser pendurado, Cacá. Olha lá, olha lá. Ele vai dali do cupim, ó. Olha lá, Antônio, olha. Ah, bom. Tô indo por lá. Olha como vai harto, Antônio. Ele sobe mesmo, hein? Olha que delícia. Uhul. Esse é o voador. É o Rogério, ele nem foi de baixo. Ele já foi de cima. Voador sem asa. Ele já foi de cima, já. O Antônio cagão, ficou com medo? Eu nunca mexi com isso, viu? Perdeu até a faca. Vai dele, tô. Perdeu até a faca. Olha lá. Perdeu a faca dele. Vem aqui no barranco? Vai. Antônio. Não, não. Agora eu não vou. Agora. Nem agora, nem manhã, nem mais tarde. Deixa no meu universal. Só em janeiro, então. Não sei o que você sabe. Olha a bunda. Que dia de janeiro você nasceu, Antônio? Doze. Antônio é capricorniano. Sabe por que eu com o Antônio dá certo? Porque capricórnio é meu ascendente. Ah, é? É. Então temos aí. É. Que hora que você nasceu, você sabe, Antônio? Não sei. Só sei. Não imagino nada. Vinte e três de janeiro. Não é vinte e três. É doze de janeiro. Ah, é doze. Doze de janeiro de mil novecentos. Novecentos e cinquenta e três. Novecentos e cinquenta e três? É. Claro. Então você está com setenta. Já setenta e o outro. Você está com setenta, Antônio? Uxa, está bem. Olha lá, gente. As criançadas lá correndo. Olha lá que coisa mais linda, as bebês. Olha que tamanho do rei mais grande que a cabeça. Uma não larga da mãe, mas a outra, elas querem ficar junto. Olha lá a Sofia, Rogério, aquela que você viu na cena. Olha que tamanho que ela já está. Olha lá. A mãe empurrando. Ela é branca e o fio é branco. Você tem outro dado aqui, né? Foi? Vai mais, Antônio? Não. Pronto. Vai, eu sei agora. Vou ficar da outra. Ei, oratorjão, olha. Que oratorjão. Lindo aqui, né, Antônio? Sertãozinho. É, até devido sertãozinho lá. Biscar manga também. Biscar manga nesse paraíso. Manga só em dezembro. Novembro, dezembro, janeiro. Deu flor esses dias. Tudo pequenininho. Daqui, daqui, uns dois e meio. Olha, rapaz, você foi ar. Gela a barriga, né? Vai na lua lá. Vai nas estrelas. Vai. Gente, a sombra está fria. Está mesmo. Um ventinho, um vento que está gelado. Antônio. Eu. Sobe aqui amanhã cedo para nós lá catar mil. Vai eu, senhor Rogério Luiz. Eu já falei para você. Que amanhã nós está de folga mesmo, então nós catar mil. Ontem já catar uma tacada. Olha, é para aquela beirada. Deve estar cheio, né, Antônio? Beir na estrada lá. Deixaram uma rua sem cortar, porque a máquina não arca. Ah, mas esse povo acho que já catou. Será que não? Não, não. Catou algumas espigas quando estava verde, para a família verde. Mas eu sei que ninguém catou. Ah, vamos catar. Sobrou mesmo. Nossa, cada espigou, nós. Daí quando eu for levar o Richard, eu já tenho mil para levar para ele. Mas vamos, nós quatro, um saco cada um. Você vai de saco no meio. É. Eu que eu maicato. Que eu maicato. Você fica enrolando. Não xingue não, é o que eu faço. Olha, hoje tem som, gente. Sabadão. Sabadão na roça. É ali na cara da mulher ali. É nada, é o homem que arruma o som lá. Ah, é mosquito. Olha, Antônio, eu sou mais baixinha que você. E eu vou aqui em cima no copinho, olha. Só para você ver, que não é tamanho. É coragem, Antônio. Duvido. 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 Olha, então. Vai balançar até o rali. Ficou aí antes, você vê. Aqui, olha. Olha lá. Olha. Uuuuh. Ai, você não falou mentira, irmão. É, você acha que eu não falou mentira? Ai, que delícia, Antônio. Ai, parece uma princesa. Ele apentou o cabelo. Quanto, acríe coragem, irmão. O meu já deu. Já deu a quantia? Já deu a quantia? Deu. Você lembra quando o Carlos caiu do balanço? Não. Não? Eu acho que não estava lá. Você estava dirigindo o caminhão. Olha, Antônio, eu vou de novo para você ver, olha. Que é fácil, olha. Você põe aqui, olha. Você põe aqui, segura. E pula. Não, você não precisa pular. Você dá uma baixadinha, olha. O balanço entra. Eu vou de novo para você, olha. Tá bom. Como o bicho demorva crescendo. Faz 40 anos que plantei nesse calímpulo. Puxando, puxar um pouco para trás, não dá mais impacto. Puxar o quê? Puxar para trás. Puxar eu? É eu levar você para trás aqui? Pode levar. O Vitor levava. Aqui, olha. Se você conseguir levar eu bastante, eu vou mais alto. Ih, patinou. Patinou com chinelo. Patinou com chinelo. Patinou com chinelo. Patinou com chinelo. Agora eu fiquei com medo. Ai, tá bom, tá bom. Tá bom não, vai dar um vertigo. Tá bom. Dá um vertigo nela. Nossa mãe. Foi mais alto do que o Vitão, meu. Ih, bom demais, né? Esse exercício, isso que é fisioterapia. Não, isso é terapia só. É uma terapia para a alma. Não vai, não vai. O que é que está passando lá, Antônio? É um helicóptero. Como é que chama? Helicóptero. É, não é? Helicóptero. Fala, helicóptero. 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 É, não tem que dobrar. Eu vou sentar no sol, porque está frio. É, o sol, o sol escondeu na nuvem lá. Eu gosto de deixar o balanço balançando sozinho, que eu, pra mim, eu imagino que é Deus que está balançando ali, ó. Ele está sentado, meu irmão. Ele está sentado. Olha lá, um cada canto. Gente, eu tenho um sobrinho, que ele foi balançar. Senhor, Senhor, que estás aqui presente, embora meus olhos não vejam, sinto-vos pela minha fé, afastar de mim os pensamentos estranhos. Então, falai a minha alma, Senhor. Amém, amém, amém. É isso mesmo. Embora nossos olhos não vejam. Mas, Antônio, tudo que você vê aqui tem a presença de Deus, ó. É, tem mesmo. Ele não está invisível. Ele está aqui. Antônio, tem um sobrinho nosso, que ele foi no parquinho balançar, mês passado. E aí, ele estava balançando e tinha um outro balanço vazio do lado dele. Daí ele falou assim, Deus, senta aqui balançar comigo. Aí, de repente, o balanço começou a balançar, Antônio, sozinho. Começou a ir, voltar, ir, voltar longe. Ele saiu correndo de medo. Quer abraçar o balanço? Ai, adeus, abraço. É, ele pediu, Deus veio, ele ficou com medo de Deus. Ele falou, nossa, tem um fantasma aqui. Aí, já não serviu. Ai, que belezinha, gente. E quando tem a lua cheia, que a lua cheia passa no caminho do sol, daí ela cruza, ela some. Ela está cheia, vira só a turina. É eclipse. É. Fala eclipse. É eclipse. A lua cheia vai dar semana que vem, Antônio. Lua cheia? Não. Lua cheia é bom para pescar. É? Caçar pilates. Ixi, morrar de pilates. Lua cheia também é onde os bichos da cria, onde as pessoas brigam mais, onde acontece mais acidente. Eu gosto de fazer virada de feijão. Tem que tomar cuidado com lua cheia. Ela é muito poderosa. Ah, bom. Quando eu estava saindo, quando eu estava nascendo, eu estava nascendo, era cinco horas, cinco e meia. O que ele está escondendo agora é quatro horas. Daqui a pouco é cinco. Olha, ele errou agora por quatro minutos. Ele falou que era quatro horas, foi moiar, falta quatro minutos para os quatro. Aí, mãe. Então acertou. É, acertou. Quinze minutos. Não é erro. Quatro minutos. Não, quinze minutos não é erro. Não. O agachal, o esquerdo caiu no capim, perdi, não achei. Não, antes não achei, né? Viu, caiu. Cheguei lá, que gente, soltou o rojão. Ranquei a camisa assim, entrei da casa lá, fui na janela, abanei a camisa. Aí, soltaram o rojão lá embaixo. Que a pedrola é lá em cima, lá. Soltaram o rojão lá embaixo. E eu voltei correndo. Aí, o delegado falou, moço, deu meia hora, você foi em quatorze minutos e meia, marquei aqui, ó. O Leandro D'Orte, meu filho, quase chorou. Perguntou para o Zacarias, o dono do Vendel, o Vendel. Quanto é que é a caixa de cerveja? Falou para o Vendel. O Vendel, falou, é trinta, mas vocês estão gastando aqui, eu faço por vinte e oito, você. Então, eu vou lá em casa, buscar o dinheiro. A casa dele era perto, foi lá e trouxe o dinheiro. Trouxe trinta real, pagou a caixa de cerveja. Aí, um pagou uma porção de azeitona, outro pagou... Mas só porque você subiu lá para sortar o rojão? É mentira, você falou que perdeu o esquerdo, você não subiu lá em cima nada. Perdi o esquerdo para estar cerca, desse jeito assim, ó. Tem que passar que nem um gato por baixo, eu subi o rojão por lá. Chegou lá em cima? Aí eu ranquei a camisa, durante a casa lá, para pela janela, estava vendo? Ranquei a camisa, a baneia, e aí sortaram o rojão lá embaixo. E daí você não sortou lá em cima? Surtar o quê? Fiquei esquerdo? Mas você sabe que sortar o joão é muito feio, né, Antônio? Os bichos sofrem muito, os cachorros. Não pode sortar o joão. Lógico, você sabe que é proibido agora, né? Você pode ser preso se sortar o joão hoje. Não, agora não pode ir mais. Agora é proibido. Mas se a gente dedar a eles, eles vão preso. Por que você está tirando as pedras do lugar? Está tirando o caminho. O caminho é aqui, irmão. Sai, Sofia, vai fazer outro caminho, e aí, Sofia? Caminha aqui, ó. Olha aqui o caminho feito já, ó. Vai cair aí, que se você cair aí eu vou dar risada. Um lagarto. O lagarto anda bem? Olha que sepo, Antônio. Olha que sepo. Olha o morão onde largaram aqui, ó. Desistir de levar. Nossa, e nós subimos, ninguém levou o morão, hein. E nós falamos que tudo a vez que vai subir no balanço... Vai levar aonde? Lá embaixo. Não, isso aí não é lá embaixo. Isso aí é pra cima, lá no balanço. Desistiu. Mas desistir não, eu levo o pau de lenha aqui. Ah, e leve então. Olha lá o Rogério catando lenha lá, hein. Tem vergonha, não, Rogério? Ô, Antônio. Não vai estar pesado. Está pesado esse? Vai por baixo pra não assustar as vacas, Antônio. Vou tentar pegar lá. Por baixo aqui, ó. Olha a coca aí. Olha lá, belezinha, os bezerrinhos. Oi, bebê. Coisa linda da mamãe. Ai, que coisinha linda, gente. Aqui é Minão. Vem. Vem. Fica tudo doendo pra gente, ó. Ó o tamanho da barriga da destemida, Rogério, ó. Aquela filha dela? Não. A filha dela não está aqui, é a Estela. Melhor, meio misturado, né? É. Com meu coração, cheio de saudade, entrei no meu carro e foi visitar. Fazenda barreu, onde eu morei, nasci, me criei naquele lugar. Na chegada, fiquei com o ouvido, parece sentir o tempo voltar. Passou um filme na minha cabeça, imagens que a pipe fizeram chorar. De novo, eu me vi criança, brincando com meus irmãos, vi minha mãe preparando o almoço, e meu pai na porta, o cachimbo na mão. Meu Deus, tanta lembrança da minha infância, que feliz de mim. O tempo passa e a gente cresce, mas não esquece, eu não esqueci. na frente da casa, a velha paineira, banco de madeira, ainda estava lá. A minha família toda reunia, pra ouvir a história, depois do jantar. No fundo da casa, o pomar e a horta, aquele riacho, que eu ia nadar. Depois corria, pra nadar os porcos, e recar a horta, antes do pai chegar. De novo, eu me vi criança, brincando com meus irmãos, e minha mãe preparando o almoço, e meu pai na porta, o cachimbo na mão. Meu Deus, tanta lembrança da minha infância, que feliz de mim.